O Partido Socialista acredita que para desenvolver o Estado é preciso leis que incentivem o empreendedorismo. Nós votamos muitas matérias na Assembleia exatamente visando maiores investimentos aqui no Estado, valorização dos nossos empresários, daqueles que geram emprego e renda no Estado do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que estamos construindo um Estado que se desenvolve e queremos que ele retome o caminho do desenvolvimento que já foi modelo para o país. Por isso, queremos continuar o nosso trabalho na Assembleia, valorizando aqueles que geram emprego e valorizando todos aqueles que investem em nosso Estado.